Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho O trecho do Evangelho hoje, nos apresenta as palavras desafiadoras de Jesus aos seus discípulos. Nessa passagem, Jesus aborda a questão da renúncia e do compromisso radical que devemos ter ao segui-lo. Essa reflexão nos convida a examinar a nossa postura diante do chamado de Jesus e a considerar as demandas e recompensas de ser seu discípulo. Jesus começa afirmando que não veio trazer paz, mas espada. Essa afirmação pode ser surpreendente, pois normalmente associamos Jesus à paz e ao amor. No entanto, o contexto aqui é que a mensagem do reino de Deus pode causar divisão e conflito, até mesmo dentro das famílias. Seguir a Jesus requer renúncia e pode criar tensões e confrontações, pois o discípulo pode se encontrar em conflito com os sistemas e valores do mundo. Jesus continua falando sobre a importância de amá-lo acima de tudo, colocando-o acima dos laços familiares e das prioridades terrenas. Ele nos chama a carregar a nossa cruz e segui-lo, mesmo que isso signifique renunciar a certos confortos, prazeres ou até mesmo a nossa própria vontade. Seguir Jesus exige compromisso, dedicação e fidelidade total. No entanto, Jesus também nos encoraja com promessas. Ele afirma que aquele que renunciar a si mesmo por amor a ele encontrará a verdadeira vida. Aqueles que perdem a vida terrena por causa do reino de Deus a encontrarão de maneira abundante e eterna. Jesus promete recompensar aqueles que o seguem de todo o coração. Essa passagem nos desafia a examinar a nossa própria disposição de seguir a Jesus. Será que estamos prontos para renunciar a nós mesmos, a nossos próprios desejos e ambições, a fim de obedecer ao chamado de Cristo? Estamos dispostos a enfrentar a possibilidade de divisão e conflito por causa do nosso compromisso com Jesus? Seguir Jesus não é uma escolha fácil. Requer uma entrega total e contínua. Podemos enfrentar oposição, perseguição e até mesmo isolamento por causa de nossa fé. No entanto, as palavras de Jesus nos lembram que vale a pena. Ele nos promete a vida verdadeira, uma vida abundante em comunhão com ele. Essa passagem também nos chama a avaliar nossas prioridades. Estamos colocando Jesus em primeiro lugar em nossas vidas? Estamos dispostos a amá-lo acima de tudo e a sacrificar outras áreas de nossa vida em obediência a ele? Que o nosso amor por Jesus seja tão profundo e verdadeiro que estejamos dispostos a renunciar a tudo por causa dele. Que possamos responder ao chamado de Jesus com coragem e compromisso, prontos para seguir os seus passos, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e conflitos. Que possamos encontrar a verdadeira vida em Jesus, vivendo para ele em todas as áreas de nossas vidas. E que, ao renunciar a nós mesmos e seguir a Cristo, possamos experimentar a alegria e a paz que só ele pode nos dar. Legenda Adriana Zanotto